Sejam todos bem-vindos, vamos começar mais uma aula da Licef TV. Espero que vocês estejam animados. A nossa turma é a turma do GEM, e nós temos aulas de apologização e numeramento, e nós estamos localizados na vida de gravador e no início do mochileiro. Então, tem gente que está no finalzinho e tem gente que está com o pézinho no mochileiro já. Vocês já nos conhecem, mas sempre vão relembrar, porque tem gente que está vendo a gente pela primeira vez, no caso, talvez. O meu nome é Clarice. E o meu nome é Vitor. E hoje, pessoal, nós vamos aprender palavras com as cerdas da família do LH. Então, eu vou precisar que vocês separem aí um caderno ou um mochile, onde vocês passam, anotem as atividades, lápis, escrever e também borracha, para caso aconteça algum vídeo. Esse é do apontador de novo, gente. Ah, eu apontar mil vezes. O apontador é um caso à parte, porque, por exemplo, eu usava o meu apontador muito pouco, então não precisava ter ele no meu lápis sempre, não. Uma dica, para não precisar apontador, é deixar o lápis apontado antes da aula, e aí não precisar de usar o apontador, não. Só usar ele bem devagarzinho, para dar tudo certo. Então, para a gente começar o mindfulness, todo mundo sabe, tendo que se sentar em uma posição confortável, para que vocês se sintam relaxados e sintam melhores realmente, certo? Então, a postura ereta, toda uma retinha. Já vamos começar fazendo, assim, um alongamento, assim, para a gente poder mandar aquela perdiça embora. E estirar o corpo ao máximo, como se estivesse estressando, assim, alongando bastante o corpo. Ah, como é legal. Muito bem. Agora, a gente vai fazer a respiração. Só que a nossa respiração vai ser um pouquinho diferente. Vocês vão praticá-la sozinhos. E eu vou dizer apenas alguns detalhes que vocês têm que seguir, algumas informações. E como é que vai ser? Vocês podem fechar os olhos, se quiserem, ou podem ficar com os olhos abertos. Então, vocês vão ter que fazer a seguinte coisa. Vocês vão tampar o nariz de vocês. Nossa, bom nariz. Tampar o ouvido de vocês. Tampar o ouvido de vocês, até vocês não conseguirem ouvir mais nada. Mas, espera aí, não tampa ainda não, porque eu já acabo de explicar. Vão tampar os ouvidos de vocês, até vocês não conseguirem escutar mais nada. E vão começar a praticar respiração. Aquela respiração calma, mais profunda. Onde vocês puxam e soltam o ar devagar pela boca. Só que ao invés de apenas soltar, quando vocês soltarem o ar pela boca, vocês vão tentar fazer um barulho de Z, como se fosse uma abelhinha. Então, vocês vão tampar os ouvidos ao máximo. Começar a praticar respiração. E quando for soltar o ar pela boca, vocês vão fazer um barulho de Z. Certo? Tampar as orelhas. É orelha só, gente. Eu falei nariz, eu tô falando errado, tá? É tampar a orelha, puxar pelo nariz e soltar o ar pela boca, fazendo um barulho de Z. Com os microfones desligados. Podem começar a praticar. Eu vou começar também, tá? Vou tirar o meu fone de ouvido e fazer a mesma coisa. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. E aí... E aí... E aí... E aí... Quem já fez? Já conseguiu terminar? Já pode terminar. Eu. Eu também. Na aula passada, pessoal, aprendemos e fizemos a leitura de várias palavras sobre o ciclo da água. Foi naquela aula em que o doutor apresentou várias imagens, várias palavrinhas. E aí vocês se permitiram a conseguir ler, a praticar a leitura de algumas palavras que vocês não conheciam. Tinham bastante palavras, na verdade, né? E a gente está nessa fase aí de começar a observar e tentar praticar a leitura, certo? Na aula de hoje, nós vamos aprender palavras com as sílabas da família do LH. Então, teve uma atividade que a gente fez na semana passada, acho que vocês lembram, em que vocês anotaram em vários papéis, várias sílabas. E tinha uma linha lá que era da família do LH. E aí a gente viu algumas palavrinhas que tinham o LH, outras que tinham a família do Sá. E na aula de hoje vai ser mais focado no LH, tá bom? Então, para quem não sabe, ou para quem não estava na aula passada, deixa eu mostrar para vocês aqui, bem rápido, só para a gente lembrar, porque pode ser que não faça muito sentido para vocês os sons do LH. Alguém aqui não conhece ou não sabe qual é o som que a família do LH faz? Que não sabe. Ah, então todo mundo sabe, né? Exatamente. Diferente do LH, 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 LH que a gente está acostumado, quando esse H é colocado aí no meio, ele passa a ser LH, 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 LH e LH, certo? Então, todo mundo aqui está ciente qual é o somzinho que essas duas consoantes junto com as vogais fazem. Agora vamos lá começar e ver o que a Alice vai aprontar na aula de hoje. Essa daqui é a escola da Alice. Vamos ver o que ela está praticando na escola hoje. Essa é a escola da Alice. Hoje, ela terá aulas de leitura. A Alice adora aprender palavras novas, porque assim ela pode descobrir mais sobre peraí, tá o microfone aberto. A Alice adora aprender palavras novas, porque assim ela pode descobrir mais sobre o seu projeto de vida. Você lembra que a Alice tem um projeto de vida, igual vocês também. Todo mundo aqui tem um projeto de vida, tem um sonho. E a Alice sabe que pra ela conseguir realizar esse projeto de vida que ela tem, ela precisa aprender a ler. Ela tem que praticar a leitura, porque assim ela tem a ler e consegue fazer, realizar o seu projeto de vida. Certo? Então, vamos ver se ela está perdendo a escola. Aí temos a Alice dizendo o seguinte. Estava lendo esse pequeno texto e percebi que houve alguma confusão. Vou chamar o Edgar e o Guima para me ajudar nesse desafio. Como eu disse pra vocês, a Alice disse assim, estava olhando esse pequeno texto e percebi que houve alguma confusão. Eu vou chamar o Edgar e o Guima para me ajudarem nesse desafio. Ela estava lendo esse texto que está no quadro. Olha só. Vamos ver se alguém vai conseguir conseguir entender ou se a Alice realmente está certa que alguém fez alguma confusão. Está escrito o seguinte. Aconteceu uma fala. A vela descobriu que tinha uma cala entuprida com uma rola. A fila foi ajudar. Então, tem esse sentido, né? Vou ler de novo. Tem sentido. Não é muito. Então, a Alice tem razão. A pessoa que escreveu esse texto deve ter feito alguma confusão porque tem algumas palavras que estão nesse texto que não está fazendo sentido. Então, ela vai chamar o Edgar e o Guima para poder tentar ajudá-la nesse desafio aí. Vamos ver agora se eles vão poder me ajudá-la. Olá, vocês podem me ajudar? Eu não consegui entender nada desse texto. e temos aqui o Edgar dizendo. Eu acho que eu sei o que aconteceu. Está faltando uma letrinha em todas essas palavras que fará toda a diferença. É isso mesmo. Vamos te ajudar a entender. Todas essas palavras que ele está dizendo quer dizer as palavras que estão em negrito aqui. Elas estão um pouco mais destacadas. São essas aqui. Fala, vela, cala, rola e fila. Então, vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Mais uma vez, eu adiante uma dica aí para a Alice. Repare nessas palavras que estão sublinhadas. Todo mundo olhando para a minha telinha aqui. E repare nas palavras que estão sublinhadas. sublinhadas. Temos aí a palavra fala, vela, cala, rola e fila. Certo? São palavrinhas curtas que tem aí duas sílabas. São sílabas que nós conhecemos. Então, essas aqui vocês não vão ter dificuldades para ler. Muito bem. Vamos ver o que vai acontecer. Então, todo mundo reparando nessas palavras que estão sublinhadas. Agora, pessoal, nós vamos reescrevê-las trocando a sílaba la pulha e depois descobrirem depois descobriremos peraí, tá um pouco pequeno essa esse balãozinho. Deixa eu aumentar aqui para as letras. Agora sim, tá parecendo tudo certo? Entendi. Entendi o erro. Já coloquei tudo. Calma aí, José. Vamos com calma sem pular as etapas. Então, agora a gente vai reescrevê-las trocando a sílaba la pulha e depois descobriremos qual a mensagem do texto. Então, vamos fazer o seguinte, ó, todo mundo fazendo igual tá aqui na minha tela escrevendo as palavrinhas uma embaixo da outra e fazendo uma setinha ou um tracinho e reescrevendo as palavras ao lado lembrando da dica vão trocar a última sílaba que é o la pela sílaba la o professor era para escrever o texto inteiro? Não, Tomás, é somente essas palavrinhas que estão aqui na tela, tá bom? Tá. Pessoal, então a gente vai escrever essas quatro palavras e depois vai escrever ela corrigida, né? Então a gente vai colocar o H que tá faltando nessas palavras. É só essa? Tá certo, pessoal? É só essa? É só essa. É só essa. É só essa. Vocês vão copiar essas palavras e depois escrever elas corrigidas. Então, vocês vão colocar o H entre o L e o A para corrigir a palavra. Tá certo, pessoal? Exatamente. Ó, o pessoal... Tem alguém que não entendeu? Pode falar. Desculpa, derrumpir. Não, sem problemas. O pessoal que tá em casa também, vou repetir para vocês poderem entender melhor. Não confunda. Escreva as palavras abaixo e reescreva trocando a última sílaba por Lhá. Então, igual o que tu acabou de dizer. Tem aí no final? Lá, 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 lá. Certo? Então, eu quero que vocês troquem esse Lá por Lhá para a gente poder descobrir quais são as palavras em que o Edgar e o Rima descobriram que a pessoa fez alguma confusão na hora de escrever e acabou esquecendo de botar esse H que faz toda a diferença na palavra. Porque sem ele um pouco sem sentido é o texto. Então, a gente quer dar sentido para o texto para vocês poderem ler o texto e conseguir entender o que está dizendo. Certo? Entender qual é a mensagem do texto. Então, é só trocar a última sílaba lá por Lhá. Beleza? Todo mundo entendeu agora, né? Cadê? Oi, Letícia. Professora, então, é para escrever as palavras que estão embaixo? Exatamente. Escrever essas palavrinhas aqui, que estão no quadro, vendo? Aqui está uma caixetinha? Se você quiser, pode. Eu quero que você escreva as palavras que estão aqui. Pode ser um traço, pode ser setinha, pode ser uma coisa que separe elas. Porque depois, na frente, você vai ter que escrever trocando o Lá com o Lhá. Você entendeu isso, não é? Então, na hora, depois pelas linhas, e aí, na frente, que é a última, eu vou colocar o L, o A, só que aqui no meio eu vou colocar o H também. Exatamente. Trocar o Lá, que é essa sílaba aqui, por Lhá. Escrever na frente. É para escrever depois da seta? Exatamente. Depois da seta. Na frente. Vou ver aqui, ó. Então, é para escrever aqui e as palavras que estão aqui. Repete. As palavras, olha, é para escrever na frente, né? Primeiro, você vai escrever igual está aqui, Letícia. Escrever as quatro palavrinhas, uma embaixo da outra. E na frente, você vai fazer um tracinho como está aqui. E na frente da palavra fala, por exemplo, você vai lá e vai trocar. Vai colocar o Fá e depois o Lhá. Mesma coisa com a vela. Tem a vela escrito, escreve a vela, faz um tracinho e na frente da vela, você vai fazer aquela troca e reescrever para descobrir qual vai ser a palavra, entendeu? Tá. Tá bom. Cada um pode perguntar aqui. Professora? Oi. Sabe no no V no V V e Lá e aí eu não entendi. Eu coloquei velha porque eu sou velha. Vai dar isso? Vamos descobrir daqui a pouco. Eu não vou te dizer que... Eu não vou te dizer... Mas tá certo, é isso mesmo. Você tem que trocar só o... Se você trocou o Lá o Lá o Lá tá certo. É isso aí. Daqui a pouco a gente vai corrigir todas, tá bom? Cadê a Vitória? Vitória sumiu. Gente, tem alguém com dúvida? Isabel e Heitor, tudo certo? Faça um positivo aí, Isabel, tudo certo? Então, tá bom. Vitória também, tudo certo, Vitória? Tá. Quando terminarem, avisem, tá? Muito bem, Isabel. Então, a gente já tem José, Geraldo, Isabel, Tomás, o Heitor também. Letícia e Vitória ainda estão fazendo, certo? Tem coisa pra fazer, né? Queria tanto conversar com o Geraldo no chat. Vocês podem conversar no intervalo. Aí nem precisa de chat. Ué, mas eu quero conversar com o chat. É que pra conversar com o chat, vocês têm que saber ler e escrever bem. Aí se... Oi? Eu já li aquelas palavras. Ai, meu nome já tava. mas tem que escrever mais palavras. Vocês podem tentar conversar no chat, mas... Eu já... Preciso se entender. Eu já até coloquei algumas contas. Tá certo. Pessoal, vira. Mas conforme você vai avançando, você vai escrevendo também. Escrevendo mais e melhor. Gente, todo mundo terminou? A Vitória chamou. Você já terminou, Vitória? Eu terminei agora. Eu terminei só agora. e... Oi, Letícia, terminou também? Sim. Eu já falo. Tá bom. Então, pessoal, já que todo mundo acabou, agora a gente vai ver como é que vai ficar as palavras. essas palavras, tô trocando aí a última sílaba lá pela sílaba ea. Então, vamos lá. Ea. Ea. Então, olha só. Temos aqui a... Como deveria ficar. Então, todo mundo confere aí no caderninho de vocês. Pessoal de casa também confere se vocês conseguiram responder as palavras... Escrever as palavrinhas da maneira certa. Certo? Então... Oi. Tá certo. Então, tá. Eu vou ler agora pra vocês poderem ver se vocês conseguiram escrever e também conseguiram identificar qual é a palavra. Certo? Então, a gente tinha lá no texto a palavra fala. Só que como a gente descobriu, a pessoa que escreveu acabou fazendo uma confusão e esqueceu do H no meio do L e A. Então, a palavra não era fala. Era falha. Falha. Então, fala e falha são palavrinhas parecidas, mas tá vendo que o L e o H no meio do L e do A faz toda a diferença. Olha a diferença. Fala pra falha. São coisas assim totalmente contrárias. A outra lá era vela, aquele objeto, né? E, na verdade, era pra estar escrito velha, que é uma pessoa que tem mais idade, né? O outro era rola. Então, quer dizer, alguma coisa que rola, então rola e tal. E a palavra só deveria ser rolha. Rolha, pra quem não sabe, é aquilo que a gente coloca em garrafa, às vezes, e vende vinho, por exemplo. Lá é uma rolha. Tipo que ajuda a prender o saci? Repete, Tomás. Tipo que ajuda a prender o saci na garrafa? Ah, exatamente. Tem essa também. Tem essa lenda do saci aí, que ele é preso na garrafa e coloca uma rolha, né? Verdade. Boa lembrança. E a última aí era fila. Fila, todo mundo sabe, né? Quando tem várias pessoas assim em sequência. E, na verdade, era filha. Olha pra vocês verem a diferença de fila pra filha. Então, vocês estão vendo só que uma única letrinha faz toda a diferença e se a gente acabar esquecendo ou confundindo faz a maior confusão dependendo do que a gente quer falar, do que a gente quer escrever. Foi o que aconteceu naquele texto lá que a Alie estava vendo no quadro. Ela não estava entendendo nada. Então, vamos ver agora trocando as palavras antigas pelas palavras novas que a gente acabou de descobrir. Como que vai ficar o texto? Se o texto vai ter um sentido ou não. Vamos lá. Olha só. Alguém quer ler pra mim o texto agora? Eu. Eu. Tem quantas pessoas que querem ler? Deixa eu ver. Eu quero. O Tomás e o José... E o Tomás e o Geraldo quer ler? Sim. Então tá. Então vamos fazer assim, ó. A gente vai dividir o texto o Geraldo. O Geraldo acabou de falar que não quer. Ah. O Geraldo e a Isabelle queria ler. Oi. Eu quero. O José. Não, o José não respondeu. Deixa eu ver quem quer. Espera aí. É a Isabelle. É. Será? Isabelle quer também, Isabelle? Isabelle? Sim. Então tá. Então vamos dividir aqui, ó. A Isabelle vai ler pra mim até nessa parte aqui, ó. No Tinha. A primeira, a segunda e terceira linha. E o Tomás vai ler a quarta, a quinta e a sexta linha. Certo? Vamos dividir. Três linhas pra cada um. Pode ser, Isabelle? Você quer começar ou quer terminar? Eu quero terminar. Quem vai começar? Eu. Ela falou que ela quer terminar. Então tá. Então vai lá. É. Eita. Aconteceu uma falha. A velha descobriu o que tinha. Hum? Aconteceu uma falha. A velha descobriu o que tinha. Vai, Isabelle. Continua aqui, ó. O microfone tá fechado. Tá. Isabelle? Eu tenho a mesma ideia. Ah. Então não pode deixar o Tomás ler tudo? Acho que sim. Tá. Então lê o texto todo pra gente aí, Tomás. Outro dia, Isabelle, Seu microfone tá fechado, Tomás. Aconteceu uma falha. A velha descobriu que tinha uma calha entopida com uma rolha. a filha foi ajudar. Exatamente. Tá vendo como é que faz toda a diferença agora o texto com as palavrinhas novas que a gente acabou de reescrever? Então, esse texto se trata de alguma coisa que aconteceu. aí a senhorinha foi lá e descobriu que a calha tava entupida. Entupida por quê? Tinha uma rolha entupindo a calha. E depois a filha foi lá. Repete, Tomás. É a senhorinha detetive. Tipo isso, que ela descobriu, né? Que tinha uma calha entupida e tal. Ela fez uma descoberta e uma investigação. Certo? Agora o texto faz sentido, né, gente? Antes não tava fazendo sentido nenhum. E aí temos agora sim faz sentido a Alice falando. Obrigada por me ajudar, amigo. Sem vocês eu não conseguiria. E temos o Guima e o Edgar dizendo por nada, Alice. É só chamar. Certo? O que vocês acharam desse texto aí? Ótimo! Então, eu aprendi a mandar pra qualquer pessoa sem não atrapalhar ninguém. Tipo, geral que fica no celular. Não sei se ele fica no celular. Aí, já ouviu só. Aí depois eu mando lá, eu mando pra todo mundo que eu terminei. Depois cobre até lá inteira. Depois atrapalha ele. Por isso que eu tava toda hora no intervalo eu tava tentando. Aí depois... mas olha aqui, ó, vamos voltar pra falar do texto que a gente acabou de ver. Então, eu quero só que vocês percebam a seguinte situação. Uma palavrinha faz... Uma palavrinha não, uma letrinha faz toda a diferença na escrita. Então, pra gente poder não fazer confusão ou então pra gente não escrever de forma que vá confundir as pessoas pra todo mundo conseguir entender o que a gente vai escrever é muito importante a gente praticar na fala. Praticar na fala. Então, por exemplo, quando a gente vai falar uma palavra tentar ouvi-la repetir em alto bom som quando a gente tem dúvidas como se escreve pra gente perceber quais são os sons de cada sílaba. E assim a gente consegue lá na nossa memória e consegue compreender qual é a escrita que a gente tem que colocar porque isso faz toda a diferença. Nesse caso aí a pessoa acabou apenas escrevendo 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 e aí esqueceu de uma letrinha muito importante que fez toda a diferença nesse texto. Eu acho que a professora da área tava com piso. Mas talvez pode ter sido um aluno que escreveu, né? Ou então esse texto foi escrito propositalmente pra que as pessoas percebessem que tinha alguma coisa errada como se fosse um desafio, né? Pra perceber, não. porque o texto tá errado. Temos que fazer alguma coisa pra modificar esse texto aí. Nesse caso aí o Guima e o Edgar conseguiu ajudar a Alie a perceber qual era a diferença, certo? E a gente não? Vocês também. vocês também. Eles conseguiram perceber o detalhe e fazer a diferença e vocês conseguiram reescrever as palavrinhas pra descobrir qual era o som que tava lá trocado, certo? Então, agora, gostaria de saber se alguém ficou com dúvidas. Não? Zero dúvidas? Não. Então, vamos lá. Como eu falei logo no início da aula, nós tínhamos trabalhado com essas sílabas algumas nas aulas passadas, né? Então, temos a Alie aqui dizendo pra gente. Vocês lembram que aprendemos um pouco mais sobre essas sílabas em aulas passadas? Sim, acho que todo mundo se lembra, né? A gente fez aquela atividade bem legal onde a gente escreveu várias sílabas, a gente recortou e a gente apresentava uma imagem e vocês tinham que completar com a sílaba correta. A gente pode precisar de outro dia porque eu gostei bastante. Acho que vocês bem gostaram. E, então, hoje vamos brincar de ler as palavras e descobrir se estão escritas corretamente ou não. Vocês topam brincar com a Alie disse? Então, como é que vai ser? Vai aparecer uma imagem, vai aparecer a escrita dessa palavra e aí a gente vai descobrir se ela tem LH ou se ela não tem. O que acontece? O LH, vocês já repararam, mas ele tem um som muito parecido como se fosse L e A. Por exemplo, eu não posso dar spoiler agora porque não vou dizer uma palavra que eu estou pensando que está na atividade. Mas vocês vão entender daqui a pouco. Eu acho que tem uma palavra. Talvez. Tá. quando a gente fala escolhido, né? Acho que essa palavra talvez você não tenha colocado. É. Parece que é L-I, escolhido. Na verdade, é com LH. Escolhido. Deixa eu pensar mais em algumas para ver se consigo. Agora não vai vir nada na minha cabeça. Ah! orelha. Orelha. Orelha é uma palavra boa. Orelha. A gente acha que é L-I-A. L-I-A. Como se fosse um som de L-I-A. Às vezes a gente confunde. A gente acha que é L-I-A e na verdade é L-H. E também acontece. A gente acha que é L-I-A e a gente acaba colocando L-H-A. Porque a gente confunde por causa do som. É super normal isso acontecer. Mas aí nessa atividade de hoje a gente vai descobrir quais palavras tem esse som e realmente são. E quais palavras às vezes a gente acha que tem esse som mas não tem som de L-H. Certo? Então vamos lá. Deixa eu apresentar para vocês aqui. Pessoal, só reforçando. Todo mundo conhece essas sílabas? L-I-A. Já conhecia essas sílabas? Eu já tinha visto isso que eu ouvi falar. E você, Letícia, você já tinha conhecido essas sílabas? Ô, professora. L-H? É. Ô, professora, a gente vai fazer o jogo mundial? L-I-A-N-O. Eu sou o professor L-I-A-N-O. Nome. L-I-A-N-O. Liano? Sim. Entendi. Letícia, você estava falando? Liano. Você aprendeu aqui, né? Mas já conhecia, né? U-L-L-I-A-N-O. U-L-L-I-A-N-O. Eu não conhecia, não. Mas você aprendeu aquele dia na nossa aula, né? Qual é o som? Sim, né? L-I-A-N-O. Então, tá. Então, agora, vamos desligar os microfones de todo mundo e vamos fazer a brincadeira lá no aplicativo que o Tomás falou aí. E como é que vai ser? Vou explicar pra vocês, ó. Deixa eu apresentar. Vai aparecer várias imagens. Tem várias imagens aqui ao lado, certo? E aí tem escrito aqui correto e incorreto. O que significa isso? Significa que algumas palavras estão escritas de forma certa e algumas outras estão escritas de forma incorreta. E aí, como é que vai ser? Eu vou chamar um de cada vez e vocês vão escolher qual vai ser o desenho ou então a palavra que vocês conseguirem ler. Não vai ser assim, ó, eu quero tal coisa, professora. E aí, eu vou dizer, eu vou pedir que vocês me falem. Coloque em qual lado? Do lado correto, que é esse lado esquerdo, ou do lado incorreto, que é do lado direito. Todo mundo entendeu? Então, eu vou chamar para escolher a imagem e me dizer em qual coluna que eu tenho que colocar. Se é do correto ou se é do incorreto. Então, vamos começar. Vitor, você vai chamando eles aí, que eu não estou conseguindo ver direito? Vou chamando sim. Tá bom. Então, eu vou pedir para vocês levantarem a mão quem quer ir primeiro e aí, na ordem que vocês forem levantando a mão, eu vou chamando vocês. Aqui, ó. Muito bem. Quase todo mundo com a mão levantada. Eu vou começar aqui com o primeiro da fila. O primeiro da fila é o Geraldo. Geraldo, qual palavra você escolhe? Abelha. Abelha. Você está vendo bem a abelha e como está escrito? Sim, vou ver aqui. Você acha que está certo ou está errado? Do jeito que foi escrito. Abelha. Não, porque precisa isso. Não está certo. Está certo? Então, a gente vai colocar ela no quadradinho do correto. Muito bem, Geraldo. Então, eu vou chamar o próximo. Vou abaixar essa mãozinha aqui. E o próximo da fila é o Heitor. Muito bem, Heitor. Está certo. Você acha que milho está certo? Está certo, então. Então, vamos colocar o milho no correto. muito bem. Vou abaixar sua mãozinha aqui, Heitor. Professor, eu acho que eu ouvi que você falou incorreto. Não, ele falou correto. Muito bem. Agora, a próxima da fila é a Letícia. Letícia, qual palavra você quer falar aqui? Coelho. Qual? Deu uma cortada para mim. Coelho. Coelho. Você consegue ler o que está escrito embaixo dele? você acha que está escrito certo ou errado? Errado. Você acha que está errado? Sim. Tá bom. Você acha que escreve com L, então? Sim. Eu acho que é com... Eu acho que é... Você acha que... falar o som da palavra, Letícia? Pensar aí na sua... Reproduzir para você mesmo, ó. Coelho. Coelho. É assim que é a palavra, né? A gente tem ela aqui escrita. Você acha que esse som que você faz com a boca condiz ou então está igual o que está escrito aqui ou você acha que é um som diferente? Que o som é esse, porém, a escrita é diferente? O som é esse. E você acha que escreve assim ou está escrito de forma errada? Eu... Acho que está certo. Ah, então vamos voltar com o coelho para cá, lado correto. Muito bom. Quem é o próximo? O próximo aqui da fila é o José. Bolha. Bolha. E aí, está certo? Está certo? Está bom. Porque eu li. Eu li do milho para abelha, para coelho. Não posso falar. Vocês estão indo na ordem, né? Agora que eu estou reparando isso. Mas está bom. Mas vamos seguir a ordem, tá, pessoal? Quem for chamando. O próximo aqui da fila... Eu li. Muito bem, José. Você colocou bolha como correto. Agora o próximo é o Tomás. Espelho. Eu estou ainda todo. Espera aí. Espelho. Vamos lá. Espelho. E aí, está certo ou está errado? Errado. Errado. Então, o espelho você acha que se escreve com LH? É. Muito bem. Então, aqui, a próxima pessoa é a... Desculpa. A Isabelle. A Isabelle. Isabelle. Qual palavra você quer pegar? Eu vou querer o tijolo. Na verdade, a palavra é telha. Telha. Você acha que telha está escrito certo ou está escrito errado ali? Errado. Errado? Então, a gente vai colocar no errado. então, você acha que escreve telha com LH. É isso? Muito bem. Agora, a única pessoa que não foi ainda foi a Vitória. Cadê a Vitória? Vitória? Sua vez. Está ouvindo? família. 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 Família, você acha que está escrito certo ou errado ali? É certo. É escrito certo? Fala família ou família? Família. Família. O professor, se o senhor sabe se fala família vai falar o som familiar? Família. 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 Viu? A primeira é com LH. Família. E a outra é família. Lia. Então, Vitória, você acha que está certo ou está errado o que está escrito? Com LH. Está certo. Você acha que está certo? Bom. E agora, sobraram duas palavras vocês já falam todo mundo. Eu posso falar do repolho? Eu posso falar do repolho? Ó, então é o José e depois a Letícia. Olha lá, repolho, José. Está errado. Está errado? É com LH? No final, no final, vai, já fala no final. No final, tem que ter o LH e o O. Não tem que ter repolho, o L e o repolho. Muito bem, José. É isso aí. E agora, a última palavra com a Letícia. Qual é a palavra? Oi? Qual é a palavra que eu nem sei? Vamos lá, então vamos ler juntos? O que você acha? Aí você consegue ler junto com a gente. Ó, qual é a primeira qual a primeira letra da palavra? Cairo. Ah, e depois? Vem que sílaba? G-U. G-U, como é que forma o G-U? Gu. Gu. Então, a gente tem agulha. Lha. Depois, agulha. Essa é a palavra, está vendo? Agulha. Você acha que está certo? Acho. Opa. Então, está certo. Então, põe no correto ali. Muito bem. Então, olha, parte do meu, eu fui no coelho e agulha. Então, o coelho está em cima e a agulha está embaixo. Muito bem. É isso aí. Você fez o terceiro e o sexto. vamos ver agora, vamos ver se está certo, o que está errado. Pessoal, se acertaram. Pessoal, exatamente, vocês organizaram aqui. A gente viu algumas palavrinhas que a gente acaba confundindo, acaba tendo dúvidas se é com LH, se é com LI, se é somente o E. E aí, agora eu vou perguntar para vocês. Eu tinha desligado o microfone. Deu uma cortada no meio da sua fala. Agora eu vou perguntar para vocês. Peraí, agora eu vou perguntar para vocês. qual é as palavras que estão certas? Quais palavras que estão escritas equivocadamente? Vocês foram super bem. Conseguiram perceber as palavras que são escritas com LH. Só que faltou apenas uma. Apenas uma aqui estava de maneira equivocada. Que é essa daqui. A palavrinha família, ela é uma pegadinha. Por quê? A gente fala com som de LH. Só que é aquele caso que eu acabei de explicar para vocês. É um som de LH, porém, é L, I, A. Não é com H. E muita gente acaba confundindo e achando que a família se escreve com LH. E, na verdade, é com L, I, A. O restante que está tudo certinho, tá? Tem o mesmo... Tem quase o mesmo som. Família. Família. Exatamente. Por isso que a gente acaba confundindo. Mas, tipo, tem... Parece que eles até fazem... Que podiam até escrever com isso. Com família. Aham. Se eu quer família, tá? Exatamente. E como é que a gente descobre isso, gente? Praticando. Apenas praticando a escrita, praticando leitura, aí a gente aprende como é que as palavras devem ser escritas. Eu confesso que para vocês, e para mim também, quando estava aprendendo a ler, a escrever, eu acabava fazendo algumas confusões, trocava algumas letras, porque tinha um som que na minha cabeça era um som e era assim que se escrevia. Porém, com a fala, a gente acaba reproduzindo sons que não são como está na escrita. E aí a gente só vai aprender e ter a certeza de como se escreve praticando leitura, escrevendo também, colocando, então, em prática a leitura e a escrita. José, você queria falar? Fala aí. Ah, não, o Vitor quer falar do José. Eu ia falar do José mesmo. Ah, tá. Ok, então, acabamos de praticar aí algumas palavrinhas, percebemos como é importante a gente praticar a leitura, praticar a escrita, para a gente compreender os sons e compreender como se escrevem as palavrinhas. E que apenas uma letrinha saltando faz toda a diferença. a leitura. Agora, se vocês pensem junto comigo e convido para a gente fazer uma retrospectiva bem longa, vai dar bastante tempo para a gente fazer retrospectiva da aula de hoje. Eu quero que vocês pensem em palavrinhas que vocês acham que tem um som de LH. Acham não, que vocês sabem que tem um som de LH para a gente poder escrever juntos aqui na tela. Então, como é que vai ser? Cada um vai pensar em uma palavra que imagina ou que tem certeza que tem LH, vai dizer para mim e para o Vitor. E a Ali vai anotar aqui no quadro enquanto vocês vão falando para a gente. Depois a gente vai escrever juntos as palavrinhas do caderno também. Certo? Todo mundo entendeu? A gente vai chamar um de cada vez e cada um vai falar uma palavrinha para ser anotada aqui. Certo? Eu deixei. Já sabe, Letícia? Então vamos começar para eu ler, Letícia? o restante levanta a mãozinha quem quiser falar uma palavrinha. É bom que dá tempo para pensar aí, hein? Todo mundo levantando a mãozinha para a gente chamar na ordem. Letícia, me fala qual foi a palavra que você pensou. Alho. Qual? Alho. Alho. Muito bem. Agora vai ser o Tomás. Tomás, uma palavrinha que você saiba que tem essa família do LH aí. Vai lá. Galho. Peraí, gente. A vez do Tomás. É galho. Muito bem. A palavra galho. Galho tem LH. Certinho, tá? Então vamos voltar para quem está com a mãozinha levantada. Então voltou aqui para o Tomás. Não, agora é o Geraldo que falou isso. Ah, tá. Desculpa. Geraldo. Palhaço. Palhaço. Palhaço tem LH. Muito bem. Palhaço. O Heitor. Consegue pensar em uma palavrinha que tem LH para a gente, Heitor? Agasalho. 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 Muito bem. Agasalho tem LH, sim, tá certinho. Vitória. Consegue pensar em uma palavra que tem LH para a gente, Vitória? Ilha. Ilha. Muito bem. A gente viu isso na aula passada. A gente aprendeu mais sobre essas coisas. Agora eu quero a Isabelle. Isabelle, você, consegue pensar em uma palavrinha que tem LH para a gente escrever aqui na tela? A Ali vai anotar todas, hein? Eu sei a Ilha. Hum, ela acabou de falar Ilha. Consegue pensar em uma outra aí? Tenta lembrar de algumas que a gente acabou de ver na atividade anterior. Pode falar palavras da cidade. Coelho. Coelho. Muito bem, Coelho. Muito bem. Então, vamos só relembrar um negócio aqui, ó. Quero relembrar com as palavras da atividade anterior. Tinha coelho, tinha milho, tinha telha, tinha repolho, espelho. Me ajuda aí, Vida. O que mais? Rolha. Rolha. Falha. Falha. Calha. Calha. Velha, né? Velha. E... Acho que era isso, né, gente? Minha professora também estava na hora de tudo. Eu lembro que tinha milho, velho. Oi. Filha. Filha. Filha da palha. Exatamente. Exatamente. Tem várias palavrinhas aí. Agulha. 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 Exatamente. Então vamos apresentar quais são as palavras que vocês pensaram para a gente poder copiar no caderno? Quer falar alguma coisa, Cris? Eu ia falar só para o José deixar essa história para as novidades. É, exatamente. Vamos conversar amanhã no começo da aula. Eu tenho tempo de falar hoje. Tudo bem, você pode falar amanhã porque no dia 20 é sexta-feira. Dá para você falar a semana inteira ainda. Dá para você contar para a gente. Pessoal, então essas foram as palavras que vocês trouxeram para a gente. Lembrando que hoje a nossa aula foi focada na família do LH. Agora vocês podem anotar essas palavrinhas no caderno de vocês, tá bom? Tudo isso? Tudo isso, Letícia. É muita coisa, né? Olha só quanta coisa vocês falaram hoje. Não dá para copiar. Olha só. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos deixar dez palavrinhas redondas, quer ver? Vou tirar a velha porque a velha vocês já fizeram hoje. Aí vou deixar dez palavrinhas. professora, senhor. Eu tirei uma. Agora ficou dez. Um. Tá bom. Eu vou dizer que várias aulas vocês têm escrito dez palavrinhas que eu tenho contado, então vocês já estão acostumados a esse número de palavras. Aí é onde? Fica onde? Não, tinha onde? Mas eu tirei uma. Aí ficou dez agora. Ô, professora, eu tenho mais uma palavra que eu acho que está certa. Malhar? Malhar. Malhar tem LH, sim. Mas vamos colocar aqui para escrever, tá? Deixa eu fazer essas dez hoje, por enquanto. Nós vamos trabalhar de novo essa família silávia porque ela é muito importante e causa confusão até para adulto também. E aí agora a gente vai anotar as palavrinhas no caderno para a gente ficar craque na escrita e perceber quais os sons que o LH tem nessas palavrinhas para a gente não fazer essa confusão que pode acontecer com qualquer um e é super normal. Mas praticando e escrevendo vocês vão ficar peras na escrita e vão, não vão confundir mais. Então, de parabéns, viu? Por ser uma suba assim um pouco difícil e que a gente não viu muito. Vocês estão bem cientes de como é que funcionam essas palavrinhas aí na fala e na escrita. Isso aí, pessoal. Agora a gente vai começar a entrar... Oi? Alguém falou? Acho que o microfone é aberto. Eu vou dar uma fechadinha aqui. Então, agora a gente já praticamente sabe todas as palavras, todas as sílabas com duas letras, né? Agora a gente vai começar a aprender algumas sílabas um pouquinho mais complicadas, né? Como LH. Hoje eu acho que não vai dar tempo, não. Já está... Falta um pouquinho tempo para acabar a aula. Mas aí a gente pode fazer outro dia. Na quarta-feira acho que a gente já conseguiu fazer. Tá certo? Oi, Heitor. Tipo, a gente vai começar a aprender também do NH. Do NH, sim. A gente vai aprender algumas sílabas com R no meio, com L no meio. São um pouquinho mais complicadas, né? Então, aqui eu estou vendo que o Tomás terminou. Muito bem. Quer falar, José? Não, né? Ele te chama... Quer? É que está levantada a mãozinha. O que ia falar, né? O professor tem muita palavra. Ah, mas você consegue escrever tudo isso, Letícia? Não, não, não. Eles gostam de escrever e depois que dão umas coisas pra escrever e falam que tem muitos. Acontece. Mas, Letícia, na sexta-feira você escreveu o mesmo número de palavras. Então você vai conseguir escrever hoje, com certeza. E essas daqui que vocês falaram pra gente são palavras pequenas. Então, tipo assim, tem duas sílabas. Então vocês conseguem fazer de olhos fechados. É rapidinho. Só um homem que consegue. Olha lá, a Letícia tá tentando escrever de olhos fechados. De olho fechado, Letícia, é só uma expressão. Quer dizer que vocês conseguem fazer com facilidade. Quando alguém fala assim, não, eu faço isso de olhos fechados. É porque fazem isso com muita facilidade. É uma expressão. É um modo de dizer. É o Tomás, acabou de falar. Eu fico assim, professora, vamos escrever. A gente não vai escrever nada hoje, não. Não sei o que, eu fico reclamando. Aí quando a gente bota a palavra pra escrever, ai, é muita palavra, eu não quero escrever. Vocês nunca estão satisfeitos. Tem dia que vocês reclamam que o caderno não fica em branco? Eu não faço isso. Que não tem nada. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu quero escrever. Pronto. Se me dá escrito. Eu que nunca fiz isso. Só escrevo. Não, nunca. Pessoal. Vou falar a verdade. Pessoal, é... Mas, uma... Tem que ter... Calma aí. Quer falar? Eu não acho. Ô, professor. Oi. Peraí. Se desligou o microfone, Tomás. Eita. E de novo. Aí. Pode... Não, como é eu, ué? Ah, não. Não, deixa eu falar. Esqueci. Então, na aula de hoje, aprendemos várias palavras da família do LH. E nós aprendemos de um jeito um pouco diferente, né? Porque a gente viu uma palavra como é que é escrita, modificamos, colocamos o LH naquela atividade lá do texto, onde o Guima e o Edgar ajudaram a compreender aquele texto, porque estava um texto meio complicado. Depois, a gente mudou as palavrinhas, ficou mais fácil de ler. Onde vocês viram várias palavrinhas com as imagens e colocaram do lado correto, do lado incorreto. Então, a gente descobriu que, para a gente compreender se tem LH, a gente vai passar por um processo de aprendizagem que vai envolver a escrita e vai envolver a leitura. Então, para a gente ter a certeza como é que escreve, é muita leitura e muita escrita. E agora, no finalzinho, vocês disseram palavrinhas para a gente. A gente acabou escrevendo na tela, junto com a Ali, e vocês escreveram no cardeirinho de vocês. Certo? Adorei estar aqui com vocês hoje. Bom descanso para todo mundo. A gente se encontra na próxima aula. Viu, pessoal? Até amanhã, gente. Até amanhã, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho